Ná, 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 cada sentido Ná, 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 estás ouvindo Não sentirei estranho pensamento Não entrarei ainda Na, ná, 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 aquela queda Na, ná, 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 aquelas trevas Se as escadas se contorcem, me divido Ei, na, ná, 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 já dá sentido Ná, 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 cristais ouvindo Não sentirei estranho pensamento Não entrarei em Na, ná, 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 aquela queda Na, ná, 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 aquelas trevas Se as escadas se contorcem, me divido Ei, na, ná, 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 ná Na, ná, 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 n Coisas reluzentes a me fustigar Objeto diferente, vejo pelo ar Devem ser o plaxi Que pra nós alguém do céu Pra nós alguém do céu Ou não talvez seja a questão Questão Coisas reluzentes a me fustigar Objeto diferente, vejo pelo ar Lá vou eu no plaxi Percorrer o espaço que é Percorrer o espaço Pois aqui o céu tem outra dor Eu vou Percorrer o espaço Eu muito andei e já sofri pra lhe encontrar, perdi a paz e me achei demais. Demais, sem amor, cheio de medo, de ódio e de dor. Onde está você, amor? Amor. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, aí está o mundo antigo Desse éden, desse som Mas não consigo Chobar no fundo o que sinto Só nessa camada Seu caminho E em cada flauta Vamos, aí está o som da flauta Que sonhei e construí Vamos, aí está o mundo antigo Desse éden, desse som Ai, nem isso tudo Eu vivo a vida e quero Que tudo faça essa volta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seus anéis se constroem Suas mãos me completam Ai, nem isso, nem isso Doe Eu preciso chamar Procurar, encontrar Comprender, sentir, cuidar Eu preciso chamar Eu preciso chamar Eu preciso chamar Procurar, procurar, encontrar Comprender, sentir, cuidar Eu preciso chamar Comprender, sentir, cuidar Eu preciso chamar Comprender, sentir, cuidar Oh, baby, yeah! Oh, baby, yeah! E na rua não existe ninguém Os seres estão todos Mas não são Caminhão Falam Mas não são Fazem parte da sacila Consumida Comem a propaganda Mas não são E na rua não existe ninguém Enfim eu encontrei aquele alguém Era eu, pois fora disso não existia ninguém É difícil tudo isso, eu sei Numa análise fria somos todos assim Numa análise fria somos todos assim Imagem Eu girarei, eu comando você Miragem No que certo a imagem ilude o querer Viagem Eu ando contrário na seta de morro Imagem Todas as vidas você tem que ter Miragem Seus mantos encobrem o mundo ideal Viagem Imagem Imagem Viragem Meu medo é você Eu e você Longe e sem lugar Entre prédios e difíceis Tão difícil foi pra te encontrar Hoje a cidade grande Não cabe no olhar As mentiras se misturam A fumaça solta em pleno ar Não sei Não sei de fim Perdido Em busca de um lugar Não sei de fim 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 A grandeza Música Querendo te ocultar Abre teus braços, amor Que eu ainda tenho um pedaço de Deus Longe, sem lugar, me pagar Eu vou, encostado em sonhos vou Me perdendo em procurar Me perdendo em procurar Encostado em sonhos vou Me perdendo em trocura Encostado em sonhos vou Música 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 As coisas da memória Espalhadas pelo chão Música 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 Música